Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros. Hoje vamos à China e ao Japão. No episódio anterior tivemos a conhecer uma parte da Ásia e hoje eu decidi colocar estes dois países juntos. Eu não tenho muitos livros no meu radar que se passem nestas duas regiões, mas de qualquer maneira tenho alguns. E fica sempre aqui a dica para quem conhece mais livros que se passam na China e no Japão e que vocês acham que eu possa gostar, digam-me nos comentários. Da China, o primeiro livro que eu quero destacar é o Cisnes Selvagens da Hong... Hong Shang? Devo estar a dizer mal o nome. É um livro que eu conheço bastante dos meus pais já há muitos anos, porque ainda não li. É um livro de nova ficção e que me parece extremamente interessante. Recentemente também sim um outro livro desta autora e que eu também tenho alguma curiosidade em ler. Tenho também curiosidade em conhecer a escrita da Pearl S. Buck. O livro que eu pus aqui foi A Terra Avençoada, mas existem muitos outros livros que se passam na China. Ela tem uma visão muito particular do que é que era viver na China, do qual eu tenho interesse. Já ouvi dizer que ela tem uma escrita muito, muito boa e... Yes, é um dia destes. Temos também aqui um livro do Somerset Mon, que é The Painted Veal, que em português... Eu não me recordo agora do título, mas eu vou deixar a capa aqui em português, porque a edição que eu tenho também é em português. É um autor que eu tenho curiosidade, é um autor... não me recordo se é em inglês, se é em americano, mas acho que é em inglês. Os livros deles já são considerados um clássico moderno, eu tenho curiosidade, apesar de não ser uma prioridade nas minhas leituras. Ainda de Passado na China, que eu estou a interpretar que se passe na China, por acaso. É um livro do Philip Pullman, é o The Fireworks Maker's Daughter, que mistura um pouco de alguns elementos de fantasia e alguns elementos inspirados na... Não é bem mitologia, não é bem mitologia, nos contos tradicionais chineses e eu tenho bastante curiosidade em ler e acho que vai ser uma leitura bastante agradável. Eu li recentemente um livro do Philip Pullman de ensaios e num dos ensaios ele falava sobre este livro e eu já o tinha debaixo de olho e ele ainda ficou com mais curiosidade em lê-lo. Isto está a ser difícil de falar, mas eu chego lá. Da China, não tenho mais nada no meu radar imediato, mas se conhecerem outros livros, por favor, recomendem nos comentários. E agora, no Japão, tenho também algumas coisas interessantes. Um deles é o Snow Country and a Thousand Cranes, do Yasunari Kawabata, que foi uma recomendação... Hum, agora não me recordo quem é que foi a recomendação, mas houve uma pessoa que me recomendou ler Yasunari Kawabata um dia destes num vídeo e já o tenho cá nestantes para o experimentar. Espero fazê-lo brevemente. Também já me recomendaram este autor, o Junji Ito, é BD, em particular estou interessada em ler o Uzumaki, é BD e BD do Horror. Um bocadinho gráfico, um bocadinho passada da marmita, mas eu acho que vai ser algo extremamente interessante de ler e explorar. Um livro que eu li e fui apenas um livro, uau, isto eu tenho que ler mais livros que se passam no Japão. Eu ia dizer que era só um, mas são dois, que lembrei-me agora aqui do outro. Já há muito tempo eu li Memórias de uma Geixa, do Arthur Golden, que é interessante e talvez tenha sido um dos primeiros livros em que eu tenha tido contacto com cultura asiática. Se por um lado achei interessante, por outro lado foi a visão de um americano sobre o Japão. Será que não seria mais interessante ler um livro na perspetiva de alguém japonês? Provavelmente quero fazê-lo um dia destes. Portanto, se tiverem recomendações, digam-me nos comentários. Um outro livro que eu li foi o Ring, do Koji Suzuki. Eu tive ali uns pequenos problemas. É um livro de horror, sim, é o que deu origem ao filme. Tive ali uns pequenos problemas com uma personagem neste livro. No entanto, eu tenho curiosidade em ler mais deste... o resto desta trilogia do Ring. E quero também ler, provavelmente, alguns contos do Koji Suzuki. Ainda na onda deste... na sequência de ler este livro eu fiquei com muita vontade de ler contos tradicionais japoneses. Porque existem especialmente contos de fantasmas japoneses. Porque tem ali uma componente de horror que não tem nada a ver com as nossas histórias de fantasmas europeias. E eu quero muito, muito explorar essa componente. Eu sei que existe um livro da Penguin que tem... se me lembrar deste aqui... eu não apontei o nome do livro, mas... Eu sei que ele está na minha wish list. Alguns por essa internet fora, se eu me lembrar deste aqui a capa, é um livro que eu tenho muita curiosidade em ler. E o último livro que eu quero falar, ele não tem um sítio definido de onde se passa. Mas foi um livro que já me foi recomendado também várias vezes por imensas pessoas. Que é a banda desenhada Monstress, da Marjorie M. Liu. Porquê que eu escrevi isto mal? E Senna Takeda. Mas que eu ainda não li. Parece ser extremamente interessante e combina duas coisas que eu acho interessante. Portanto, Monstros, Steampunk e Banda Desenhada. Mas, enfim, ainda não o experimentei e deveria fazê-lo o mais brevemente possível. Foram estes os poucos livros que estão na minha lista de... Viajar com livros, mas nesse caso viajar com livros pela Ásia. Já sabem, se haverá recomendações para qualquer país do continente asiático, por favor digam-me nos comentários. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.